Olá, aqui quem fala é o Lucas, sendo aqui pra vocês um tutorial bem simples e bem fácil Ensenando vocês a como estar dando upgrade no escudo de Tully Sim, foi finalmente descoberto como dar upgrade nesse escudo e nesse vídeo eu vou estar ensinando vocês Antes de mais nada, somente uma pessoa consegue estar dando upgrade no escudo Pra ser mais exato, a primeira pessoa na partida que pegar o escudo Assim que você matar o shilling que dropar o escudo, a primeira pessoa que for lá e pegar Somente ela vai conseguir fazer os passos do easter egg Então tenha em mente isso E para começar você precisa estar pegando um rádio e um alto-falante Para isso vá para o spawn com um bomber E esteja indo bem neste canto que vocês estão vendo de fone no vídeo E esteja derrubando a bomba do bomber aí Assim que a bomba cair, exploda para poder estar destruindo esse painel aí E você poder estar conseguindo pegar aí o rádio e o alto-falante Antes que você pergunte se o bomber te explodir, você não consegue explodir isso Você só consegue explodir esse painel e pegar o rádio e o alto-falante Se a bomba do bomber cair e você atirar nela Com o rádio e o alto-falante pego, vá para o altar de sangue E esteja posicionando o rádio em cima e nesse canto E o alto-falante no mesmo cantinho ali do outro lado E pronto, essa etapa foi completa Para o próximo passo, você precisa estar matando o zumbi especial Quando ele estiver carregado em cima das poças de sangue que você alimentou Para poder estar pegando o escudo Mas não é qualquer poça de sangue Você tem que fazer isso em uma ordem específica E para descobrir qual a ordem que você tem que estar matando o zumbi em cima É muito simples A pessoa que pegou o escudo Somente ela vai conseguir ver todos os passos aqui do upgrade a partir de agora Beleza? Ou seja, a primeira pessoa que pegou o escudo lá Só ela vai conseguir fazer isso daqui E esteja procurando a poça de sangue que tem um efeito de névoa em cima dela Igual vocês estão vendo de fundo Esse efeito significa que você precisa estar matando o zumbi especial ali em cima Para isso, vá para o pack-a-punch e saia dele Ao entrar no pack-a-punch e sair Você irá spawnar um ou dois zumbis especial Esteja deixando este zumbi especial estar matando zumbis próximos Para deixar ele energizado Você saberá que o zumbi especial está totalmente carregado Pois irá ficar saindo um raio dele Com o zumbi assim Vá para cima da poça que está com esse efeito E mate o zumbi ali em cima Pronto, assim que ele morrer, que ele explodir Você verá que ali na poça de sangue Irá ficar com um efeito de gelatina Com um símbolo aparecendo nele Igual vocês estão vendo de fundo Pronto Você precisa estar fazendo isso em todas as três poças de sangue Localize qual poça de sangue tem esse efeito de névoa Mate o zumbi carregado em cima E irá aparecer um desenho aí nessa gelatina Fazendo isso procure a segunda poça que tem o efeito em cima E repita Mata o zumbi Faz isso a terceira vez E pronto Você precisa estar fazendo isso em todas as três poças de sangue Estar matando o zumbi carregado Para poder estar deixando este efeito gelatina Para o próximo passo Vá para o altar de sangue Lá onde você colocou o rádio E você verá que aquela piscina de sangue Agora tem o mesmo efeito dessas poças de sangue Aqui você precisa estar matando um zumbi Em cima do símbolo que está a sua poça de sangue Para ser mais específico Existem uma ordem Sabe a ordem que você matou o zumbi especial em cima da poça Que você procurou o efeito Daí matou um zumbi Surgiu um símbolo Procurou Então Você precisa estar colocando aqui A mesma ordem que você fez Essas poças de sangue E está matando um Interaja com o rádio Para poder estar trocando o efeito Que se localiza ali na piscina Assim que o efeito estiver igual ao da sua primeira poça Que você matou um zumbi Mate um zumbi em cima dessa poça aí Do lado do rádio E pronto Matando o primeiro zumbi Interaja com o rádio novamente E seja trocando Até você encontrar o segundo efeito E novamente Assim que você deixar a piscina de sangue ali Com o mesmo efeito da sua segunda poça de sangue Mate um zumbi Assim que você matar um zumbi Faça a mesma coisa Troque o rádio Até você encontrar o terceiro desenho Da sua terceira poça de sangue E pronto Mate um zumbi em cima Se você fez isso corretamente Matando um zumbi Em cima do desenho Da sua primeira poça Trocando no rádio Para o desenho da sua segunda poça Matando um zumbi em cima Trocando o desenho novamente Para o terceiro E matando um zumbi em cima Se você fizer corretamente O jogo irá te compensar com um som E aquela poça de sangue ali No meio do altar Irá ficar mudando Para todas as poças de sangue Ao mesmo tempo Igual vocês estão vendo De fundo no vídeo Agora você já está indo Para o final do upgrade Aqui você precisa estar matando Um zumbi carregado No centro desse altar de sangue Com o escudo Sim Entre no Pekka Punch E saia para estar chamando O zumbi especial E deixe ele se alimentar Dos outros zumbis Deixe ele se energizar Pronto Assim que ele estiver energizado Que ele estiver carregado Mate o zumbi Com o corpo a corpo Do escudo E permaneça ali No centro do sangue Com o zumbi Você precisa matar o zumbi Ali no meio Da piscina de sangue E você também precisa Ficar ali dentro Não saia dali Assim que o zumbi Explodir Você irá morrer Junto com ele E você será Teletransportado Ele para a arena Que você pega O upgrade do escudo E pronto Pegue o upgrade do escudo E esteja fazendo O indicado Que é você estar matando Os zumbis próximos E quando aparecer Uma bola ali atrás Aperte o botão De defesa Para estar se defendendo Pronto Faça isso duas vezes E você estará Com o upgrade Do escudo E você irá Ganhar um troféu Ou escolhido De Bloodhaven E se você já viu Os outros vídeos Que eu trouxe Ensinando a dar upgrade Aí nesta Nas On The Weapon Você já está Um passo De ir para o easter egg Principal do mapa Que é matar o boss Sim Todos os upgrades Das armas São para estar Completando o easter egg Do mapa Se você já viu No vídeo E sabe como fazer Apenas pegue Todas as quatro armas Com upgrade E sejam colocando Elas lá na frente Do vulcão Lá nas cavernas Onde a gente desce Do spawn Pela primeira vez E pronto O jogo irá falar Que você montou Os quatro corvos E aquele elevador Do lado direito Indo para o necrotério Irá se abrir Apenas entre nele Aperte o quadrado E você irá para Boss Fight Mas enfim Este foi o vídeo Se você gostou do vídeo Eu peço que você Clique em gostei E se você não for inscrito Do canal Se inscreve Para não perder Os próximos vídeos E tchau Tchau Amém.